Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as piores cópias do Brookhaven Cópias completamente mal feitas, jogos feitos para roubar Robux E até mesmo uma versão completamente inundada do Brookhaven Bom, a primeira cópia do Brookhaven que a gente vai jogar se chama Bloxhaven Eu acho que é tipo uma mistura de Roblox com Brookhaven Porque tem vários itens bem aleatórios ali E mesmo que a variação desse jogo seja meio ruim Ainda tem 1300 pessoas jogando isso E mais de 1 milhão já acessou esse jogo Então pelo menos deve ter alguma coisa que seja interessante dentro desse jogo E ok, assim que a gente entra nesse jogo Vocês já podem ver que ele é bem parecido com o Brookhaven normal mesmo Eu até estranhei, achei que eu tinha entrado no jogo errado Mas realmente é a versão cópia do Brookhaven Mas mesmo que esse jogo seja uma cópia bem convincente Tem alguns sinais de que isso daqui é apenas uma cópia barata A melhor coisa que eu percebi foi basicamente a HUD Que é esses negócios que ficariam aqui do lado do Brookhaven normal Só que a gente só tem essa Shop Que aparentemente tem alguns itens bem caros de Robux Tem também aqui o Character Customization Que leva a gente pra outra dimensão pra gente poder trocar de roupa Inclusive aqui eu posso até trocar a cor da minha pele Pra essas outras cores aleatórias aqui E nós temos até opções de outros itens e acessórios que a gente pode usar Mas pelo que eu olhei aqui são itens bem genéricos Como essas roupinhas aleatórias aqui Ou até esse monte de cópia mal feita de Dominos E bom, a única opção que parece ser um pouco do Brookhaven É essa opção de carros que é exatamente o mesmo botão Só que ser um quadradão branco, tá ligado? E clicando aqui a gente pode ver um menu bem feio Que tem vários nomes de carros aqui Que sinceramente eu não sei dizer qual são Mas eu vou clicar aqui nessa McLaren é Spider E olha, ela é bem bonita pra falar a verdade É um carro que eu gostaria de ter no Brookhaven E não seria muito rápido, véi Pera aí, pera aí Mano, ó, vou acelerar com ele aqui, véi, beleza E quase entrei dentro do mercado com o meu carro E tem alguém até bugando aqui, ó Explanando várias dessas McLarens ou Ferraris Sei lá que carro é esse Mas como eu tinha falado, esse carro realmente é bem rápido Ele tá quase 6 por hora aqui E, opa Mano, dá pra fazer várias manobras legais com esse carro super rápido Mas falando sobre as casas do Brookhaven falso Nós temos algumas opções bem interessantes pra falar a verdade Uma que me chamou bastante atenção Foi essa casa toda de tijolo à vista aqui Que eu achei bem realista E vocês podem ver que, na verdade, ela não é uma casa Ela é tipo uma oficina ou algo do tipo Mas realmente é um tipo de casa bem legal Que poderia ter no Brookhaven Tem algumas dessas casas brancas Que parecem bastante com casas do Brookhaven Só que elas são bem menores aparentemente E bem mal feitas por dentro Olha só, essa casa é toda quadrada E nem dá pra gente entrar pela porta Porque realmente a porta não funciona Mas pelo menos o legal é que a gente pode colocar até um McDonald's aqui Pra ser a nossa casa E ele é realmente igual um McDonald's de verdade por dentro E mais uma outra estrutura que me chamou bastante atenção Foi também ali que parece ter um parque de diversão aqui em cima Olha só que loucura Bom, vocês podem ver que realmente tem um parque de diversão aqui nesse Brookhaven Só que ele é meio bugado Vocês podem ver que ele tá todo dando stuttering aqui Então eu não subo aqui nesse brinquedo nem a pau E também tem esse outro brinquedo que chama Chaos Que basicamente a gente fica girando nesse negócio Então eu quero testar ele pra ver se funciona Vamos lá, dá pra gente subir? Ó, subi, véi E é, ele fica girando aqui e tal Não tá acontecendo mais nada além disso É bem devagarzinho o brinquedo Deve ser um brinquedinho pra criança e tal Mas é bem legal E essa é apenas a primeira cópia bizarra de Brookhaven Que eu vou mostrar nesse vídeo A nossa próxima cópia se chama Brookhaven Minecraft Com avaliações ainda piores do que o último jogo E com infinitamente muito menos pessoas que jogaram esse jogo Então ele é bem escondido da sociedade, tá ligado? Tá, e entrando nesse jogo vocês já podem ver que... O que que tá acontecendo, velho? Tá, ok A gente tá no Minecraft de verdade Eu achei que era pra ser Brookhaven isso aqui Mas beleza Vocês podem ver que ele se parece demais com o Minecraft de verdade E aprendendo o botão E a gente acessa nossos inventários Vocês podem ver que eu tenho aqui oito terras e um pauzinho Além disso nós temos o nosso personagem que fica aqui, ó Que se eu colocar o mouse muito pra baixo ele fica todo cabeçudo Bom, é bem legal que tem o Minecraft dentro do Roblox Tem até uma lua redonda ali, ó Que é a única coisa que não é quadrada nesse jogo Mas como vocês podem ver, ele não tem nada a ver com o Brookhaven, ó Tem ali uma menina que tá construindo uma casinha e tal Deve ser a fundadora do Brookhaven, se pá Mas fora isso, realmente a gente teria que construir a cidade do zero, mano E sinceramente eu não tô muito afim de jogar Minecraft dentro do Roblox, não Ah, e aproveitando que a gente tá falando de Minecraft Se você gosta de Minecraft, dá like no vídeo Mas se você gosta mais de Roblox, se inscreva no canal Se vocês têm consumido esse vídeo de Brookhaven normalmente Vocês provavelmente conhecem o Nando Sim, eu tô falando desse cara aqui mesmo Fala aí! Itens bem genéricos, como por exemplo aqui o Speedcoil Ou também esse tapetinho aqui que é bem feio E é claro que não podia faltar também aqui um hobby bem genérico Olha só isso aqui, mano É tipo, você encosta aí, só morre mesmo E tem que chegar até lá no final Ah, e é claro que não pode faltar também as propagandas Tentando fazer você gastar Roblox à toa E claramente é um jogo apenas pra fazer você perder tempo E perder esse Roblox Então a gente vai ter que ir pra outra cópia que faça mais sentido O próximo jogo é Flood in Brookhaven Que parece ser um Brookhaven inundado ou algo do tipo Tá bom, e é claro que entrando nesse jogo aqui A gente tem muita coisa na nossa tela, véi Tem um monte de botão que eu sinceramente não sei pra que que serve E a gente tá no Brookhaven? É, sinceramente não parece Olha só, eu me enganei A gente tá assim no Brookhaven Olha que bizarro, mano A gente pode entrar aqui na água Tem até um monstro marinho ali Só que aparentemente ele não vai se mover não Bom, pelo menos diferente dos outros jogos Esse jogo cumpre com o que promete, né? O jogo tá todo alagado mesmo Vocês podem ver que realmente o Brookhaven está completamente debaixo d'água E eles até usaram mesmo a versão antiga do Brookhaven Vocês podem ver que tem esse chão horroroso Que usavam no lobby antigamente E até mesmo essa telinha de tutorial Ensinando como pegar a casa Como acelerar o carro e etc Uma coisa interessante de entrar nesses mapas antigos do Brookhaven É que a gente pode ir em lugares que não existem mais, tá ligado? Como por exemplo, essa antiga versão do hospital do Brookhaven Que se a gente entrar aqui dentro do hospital Vocês vão ver que ele é bem diferente do Brookhaven atualmente Na versão atual do Brookhaven Nós temos até uma farmácia aqui no início, tá ligado? Olha só que loucura Tem vários remédios ali Tem algumas pílulas também pra gente pegar Só que aqui na versão antiga do Brookhaven Não existia essa farmácia Era completamente vazio esse local Além disso, entrando aqui Nós podemos ver aqui a ficha médica dos pacientes Que a gente poderia ver as doenças que eles têm Ou algo do tipo Já na versão atual do Brookhaven Se você vier aqui Essas estantes estão completamente fechadas Não tem como a gente ver o que tem dentro Nem com a câmera aqui do Brookhaven dá pra ver Porque realmente é só um negócio sólido Sem nada dentro É, e eu sei que isso não é tão importante Mas realmente é uma coisa bem interessante A gente ver como é que o Brookhaven era Antes de se tornar o jogo que a gente joga hoje em dia A última versão do Brookhaven que eu vou mostrar pra vocês Se chama Map I About E esse jogo tem esse nome Porque ele é uma cópia árabe de Brookhaven Que tem mais de 99 milhões de visitas Tipo, vocês conseguem imaginar 99 milhões de pessoas jogando uma cópia de Brookhaven? Na verdade é um número bem impressionante E a gente tem que ganhar nesse jogo Pra ver como ele é Ok, entrando no Brookhaven árabe Vocês podem ver que já tem as notas de atualização aqui do lado Falando que adicionaram um novo carro Um novo prédio E também várias outras roupas E é claro que o que eu acabei de falar é tudo mentira Porque eu não sei ler árabe, obviamente Mas vocês podem ver que ele é um jogo Tipo assim, bem diferente do Brookhaven Só que ao mesmo tempo é bem parecido Aqui nós temos o lobby Que tem uma fonte bem parecida com a do Brookhaven Né, esses safadinhos? Umas coqueirinhas em cima E também algumas cores diferentes aqui no lobby Tipo esse negócio neon aqui Que dói o olho Mas uma coisa que já me chamou bastante atenção É que o Mercardinho do Brookhaven Virou aqui o Fred's Café E entrando aqui nós temos É... Mano, peraí Você chama aqui do hospital do Brookhaven, não é não? Bom, não importa muito Nós temos aqui o esqueleto, né Na TV A gente pode assistir vários tipos de filmes diferentes Que não existem no Brookhaven Tipo esse No Signal Muito bom esse filme Recomendo E aqui pra esse lado Nós teremos aqui o lado De a gente pegar o café e tal Só que infelizmente Esse lugar aqui é bem vazio na real, mano Eu achei bem sem graça Bem esquisito Outra coisa que não podia faltar É claramente premium, né velho A gente tem aqui algumas coisas diferentes Pra gente comprar Um deles aqui é mod Que... É... Eu não sei ler isso aqui Então eu não vou clicar Pra gastar meus Robux à toa Mas vocês podem ver que sim Tem itens premium Que eu posso clicar aqui E vai ter o nível de coroinha E algum desses itens Aqui ó Tem esse negócio que parece um Oni Também tem aqui escrito premium Tá vendo? Mas sinceramente não é uma coisa Que a gente precisa gastar Porque os carros normais Que tem aqui já são muito maneiros Tipo esse tratorzão azul aqui Tipo eu realmente não me lembro se existe trator No Brookhaven normal Mas olha só a velocidade desse daqui, mano Parece até mesmo um carro de corrida Uma coisa legal daqui É que nós temos a opção de pegar casas também, né Que nem o Brookhaven normal Só que as casas daqui Eu acho elas meio esquisitas Tipo esse bagulho amarelo Que eu não sei o que era pra ser Mas é claro que nós temos casas legais Tipo essa casa azul aqui Que eu vou colocar Bom, essa casa realmente se parece muito Com uma casa que existe no Brookhaven hoje em dia Mas eu não sei se ela é realmente desse jeito É, e eu sabia que eu não tava maluco Eu entrei aqui no Brookhaven normal E vocês podem ver que essa casa aqui É basicamente a mesma casa Que tem na versão árabe, mano Ela é exatamente igual Tanto por fora quanto por dentro E sim, aqui tem casas que são iguais As do Brookhaven normal Só que tem algumas diferenças Tipo essa fonte aqui no quintal Que é muito maneira Bom, e é claro que nesse jogo Tem muitos outros itens Mas não dá pra eu mostrar tudo pra vocês O que eu posso mostrar É que tem os emotes aqui também, né São os emotes iguais do Brookhaven Na verdade E eu não sei nem se vocês poderiam usar Esses mesmos emotes aqui Outra coisa legal aqui também São os carros Então vocês podem ver Que tem vários carros de graça Que são bem bonitos E também carros premium Que são muito mais bonitos Do que o do Brookhaven Pra falar a verdade Mas e você? Já jogou alguma dessas cópias Que eu joguei nesse vídeo? E se você gosta de Brookhaven Eu tenho certeza que você vai gostar Desses vídeos que estão aí Em volta da minha cara Muito obrigado E valeu, falou Fui